Olá, seja bem-vinda ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. Bem, no vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Vou deixar um áudio aqui para você escutar, praticar o seu listening, tentar entender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura, explicação e tradução. Tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. No, I can't. I don't know him well enough. Don't be silly. He'd be really happy. D. Hi, Alan. It's Rose. Hi, Rose. How are you? Good, thanks. I was wondering if you'd like to go to the movies tonight. Yes, that sounds great. What's playing? Well, I was thinking of seeing the new James Bond movie. Great. What time do you want to meet? Olá novamente. Já estou com a transcrição aqui em inglês do áudio que você acabou de ouvir e conforme eu falei no último vídeo, né? Se você não viu, vou deixar relacionado aqui. Seriam quatro diálogos envolvendo uma pessoa e fazendo convites e aí no último vídeo eu tinha o primeiro e o segundo e hoje eu tenho o terceiro e o quarto, tá? Olha só. Are you doing anything tonight? No. Why? I'm gonna see the new Bond movie. Do you wanna come? No, I'm afraid I can. I have to get up really early tomorrow. Why don't you ask Alan? Alan? No, I can't. I don't know him well enough. Don't be silly. He'd be really happy. Hi, Alan. It's Rose. Hi, Rose. How are you? Good. Thanks. I was wondering if you'd like to go to the movies tonight. Yes, that sounds great. What's playing? Well, I was thinking of seeing the new James Bond movie. Great. What time do you wanna meet? Very good. Então, olha só. A Rose, né? Ela tá convidando aí pessoas pra ir no cinema com ela. Então, ela vai conversar agora com a Megan, né? Are you doing anything tonight? Are you doing anything tonight? Então, ó. Você está fazendo alguma coisa esta noite? Lembra aí que é no sentido de você vai fazer alguma coisa esta noite, né? Nos últimos textos repetiu bastante essa estrutura. Então, are you doing anything tonight? Você vai fazer alguma coisa esta noite? Present progressive, né? Você tem planos pra esta noite? No. Why? No. Why? Não. Por quê? Why? Por quê? I'm gonna see the new Bond movie, ó. I'm going to see the new Bond movie. I'm going to see, ó. Então, eu estou indo ver, ou seja, eu vou ver, eu vou assistir the new Bond movie. O novo filme do Bond. Eu vou ver, eu vou assistir o novo filme do Bond. Bond, James Bond, né? Do you wanna come? Do you want to come? Do you want to come? Do you wanna come? Lembra que wanna, contração de want to no inglês mais falado, né? Informal. Então, do you want to come? Do you wanna come? Você quer vir? Você quer vir comigo? Você quer ir comigo? O verbo come é vir, mas no português a gente usa mais no sentido de ir, né? Você quer ir pra tal lugar comigo? Do you wanna come? No, I'm afraid I can't. No, I'm afraid I can't. No, I'm afraid I can't. Eu receio que eu não possa, né? A gente usa essa I'm afraid, eu receio pra fazer uma recusa, assim, digamos, de uma forma mais suave. Então, I'm afraid I can't, eu receio que eu não possa, né? Ah, eu acho que não vai dar. I'm afraid I can't, eu receio que eu não possa. Can't, cannot, né? Cannot, não poder, não conseguir. Lembrei que o verbo can, poder eu conseguir. Então, I'm afraid I can't, eu receio que eu não possa. I have to get up really early tomorrow. I have to get up really early tomorrow. I have, eu tenho que get up, get up é levantar, né? Get up, levantar, really early, muito cedo, tomorrow, amanhã. Então, eu tenho que me levantar muito cedo, amanhã. Levantar mesmo, sair da cama nesse sentido. Why don't you ask Alan? Why don't you ask Alan? Why don't you ask Alan? Por que você não chama, não convida, não pergunta o Alan? No sentido de chamar, convidar. Então, ask vem te perguntar, né? Mas também quando eu falo assim, ó, ask someone else, é chamar alguém pra sair. Então, why don't you ask Alan? Por que que você não pergunta o Alan, né? Não convida, não chama o Alan? Alan, Alan, no, I can't. Não, eu não posso. I can't, eu não posso. No, I can't. Não, eu não posso. I don't know him well enough. I don't know him well enough. Eu não conheço ele, então eu não o conheço bem o suficiente. Enough vem de suficiente. Então, I don't know him well enough. Eu não o conheço, eu não conheço ele, eu não o conheço bem o suficiente. Don't be silly. Don't be silly. Não seja boba. Silly. Bobo. Bobo. Então, don't be silly. Não seja boba. He'd be really happy. He'd be really happy. He would be really happy. Então, he'd be really happy. Ele would aqui, ó, ficaria, né? Be, ser ou estar. Would, lembrei que would ficaria, seria, né? Would, aquele famoso verbo modal que uma das funções, entre aspas, é fazer os outros erros terminarem com iria, lembra? Da condicional. Então, he'd be really happy. Ele ficaria muito feliz. He'd be really happy. He would be really happy. Ele ficaria muito feliz. Então, ela vai convidar o Alan. Hi, Alan. It's Rose. Hi, Alan. It's Rose. Oi, Alan. It's Rose. É a Rose, né? Provavelmente é uma chamada aí. Tô utilizando it, porque it's isso aqui, ó, nessa ligação é a Rose. Então, it's Rose. É a Rose. Hi, Rose. Hi, Rose. Oi, Rose. How are you? How are you? Como que você tá, né? Como você está? How are you? Como vai você? Como você está? Good. Thanks. Good. Thanks. Bem, obrigada, né? Tô bem. Obrigada. I was wondering if you'd like to go to the movies tonight. I was wondering if you'd like to go to the movies tonight, Rob. I was wondering. Eu estava me perguntando, né? I was wondering. Eu estava me perguntando. Eu estava imaginando. Eu queria saber. Tudo isso aí ficou ok. If you'd like, se você gostaria, ó. If you'd like, se você gostaria. Would like aqui, lembra aí? Então, se você gostaria to go to the movies tonight. De ir ao cinema essa noite, né? To the movies. The movies aí, referência ao cinema. Então, I was wondering if you'd like to go to the movies tonight. Eu estava me perguntando se você gostaria de ir ao cinema esta noite. Yes, that sounds great. Yes, that sounds great. Sim. Isso soa ótimo. Isso parece ótimo, né? That sounds great. Soar no sentido de parecer. Então, that sounds great. Isto soa ótimo. Isso parece ótimo. What's playing? What's playing? O que é que está passando, né? O que é que está passando no cinema? What's playing? O play, a gente tocar, brincar, jogar. Pode ser aí no sentido de ir passando lá no cinema. Então, what's playing? O que é que está passando, né? No cinema. Eu já vi algumas pessoas usando este what's playing no sentido de o que é que está rolando? O que é que está acontecendo, né? Qual é a boa, tá? Também ficaria ok aqui nesse contexto. While I was thinking of seeing the new James Bond movie. While I was thinking of seeing the new James Bond movie. Bem, eu estava pensando em ver, né? Of seeing, em ver o novo filme do James Bond. I was thinking of seeing the new James Bond movie. Eu estava pensando em estar vendo, né? Present Continuous, um plano em mais... Um futuro mais próximo. Então, eu estava pensando em ver o novo filme do James Bond. The new James Bond movie, o novo filme do James Bond. Great. What time do you want to meet? What time do you wanna meet? Então, great. Ótimo. What time do you wanna meet? Lembrei, want to também a gente pode encontrar aí pra wanna, né? Então, what time do you wanna meet? No inglês falado. What time do you wanna meet? Qual horário? Que horas? Quantas horas que você quer encontrar? Ah, mas meet não é o verbo conhecer? É, mas também é encontrar, né? Lembrei lá que meet pode ser conhecer ou encontrar. Então, what time do you wanna meet? Qual horário que você quer encontrar, né? Que hora a gente se encontra? Very good. Então, finalmente ela encontrou alguém aí pra ir no cinema com ela, né? Lembrando que se você quiser fazer o download do áudio ou do material com tradução, basta visitar o nosso site. Pra visitar o nosso site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.